Fala pessoal, beleza? Você deve ter ouvido muita bobagem até aqui sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Primeiramente, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like que é muito importante para o nosso projeto Copa aqui no canal, tá? Nós vamos para o Catar, certamente estaremos lá e eu conto com a sua contribuição para a gente passar aí dos 100 mil, tá? Se você quiser deixar um pix também para financiar essa empreitada, está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Mas assim, o Roger no sorteio falando que o Brahim é jogador de Marrocos, né? Enfim, mas vamos lá, vamos falar sobre esses adversários, os três adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo que pode vir pela frente no emparceiramento, tá? Sempre fazendo a ressalva que eu acho super importante quando eu faço qualquer comentário sobre Copa do Mundo antes de a competição começar. Copa do Mundo não ganha a melhor seleção no mundo. Copa do Mundo ganha a melhor seleção no mês. Quem fala isso é o mestre Tostão e eu faço minhas as palavras dele, tá? E vou além, ganha a Copa do Mundo a seleção que vai melhor no mata-mata, tá? Acho que é assim, o caso mais clássico, embora a segunda fase não tenha sido mata-mata, foi o da Itália em 1982, né? Com três empates na primeira fase, contra Camarões, Peru e Polônia e depois arranca rumo ao título, vence na Argentina, Brasil na segunda fase, Polônia na semifinal e Alemanha ocidental na final. A Espanha mesmo em 2010 perdeu o primeiro jogo para a Suíça e depois se classificou em primeiro lugar e arrancou o mau título. Então assim, a primeira fase importante é passar em primeiro, né? Depois ver o que acontece ali de acordo com o emparceiramento, tá? Ficou empolgado com a Copa do Mundo? Então veja agora aqui no link da descrição deste vídeo com a Outsider Tour como você vai para o Catar. Outsider Tour vai levar você para o Catar, tá bom? É só entrar aqui, já cotar tudo com um valor bem acessível, com ingresso para você assistir aos jogos da seleção brasileira no estádio, beleza? Outsider Tour vai levar você para o Catar, vai levar você para a final da UEFA Champions League em Paris para assistir aos jogos do Flamengo também, o seu time do coração no Brasil, na Libertadores da América, beleza? Vamos começar então com uma Sérvia, que é o primeiro adversário do Brasil nessa Copa do Mundo. Estão aqui meus alfarrados, tá? Fiz questão de fazer uns rabiscos aqui para até mostrar para vocês, tá? A Sérvia, gente, é um time melhor do que aquele que enfrentou o Brasil em 2018, tá? Assim como a Suíça também é. Então, assim, a gente vê um repeteco do grupo, ou majoritariamente do grupo, né? 75% das seleções, ou seja, 3 das 4 seleções, quase que um repeteco em relação a 2018. Mas a Sérvia está num momento melhor. Embora o técnico não seja dos melhores, é o Dragos do Icovich, né? Que foi um cracaço de bola, fez um golaço de falta, inclusive, na Copa do Mundo de 1990, na Itália, contra a Espanha. Mas é um time que tem um ataque muito forte. Costuma jogar com três zagueiros, um deles é muito bom, o Minkovic, jogador da Fiorentina, da Itália. No meio, tem um jogadoraço, que é o Serguei Minkovic Savic, da Lazio, que enfrentou o Brasil, inclusive, em 2018. Eu achava até que o Minkovic Savic, a esta altura, estaria num Real Madrid da vida, mas isso não aconteceu até por causa da irregularidade dele. Quando ele está num dia assim, é muito difícil pará-lo. O jogador aço, o Serguei Minkovic Savic. Só que ele não estava devidamente ladeado, ou seja, não tinha os parceiros à altura dele na Copa do Mundo da Rússia. Dessa vez, tem. Atenção, principalmente, para o trio ofensivo desse time da Sérvia, formado por Tadic, que vai jogar atrás dos dois atacantes de uma forma diferente da que ele joga no Ajax. O Ajax chegou a ser centroavante naquele time maravilhoso do área que tem em Hague, que tinha Ziyech e David Neres, aquele time que chegou à semifinal da Euro em 2019, hoje ele joga mais pelo lado esquerdo, mas ele não é um jogador de ficar parado. É um jogador de muita movimentação para servir os companheiros que entram em diagonal, de repente, na área. Por isso que eu gosto mais dessa função dele hoje. Está jogando praticamente como um ponta de lança na seleção da Sérvia. À frente dele, Mitrovic, jogador do Fulham, goleador, meio durão assim, mas um goleador, um bom centroavante e o melhor de todos, o Vlauvic. O jogador que era da Fiorentina, foi para a Juventus, ainda tenta encontrar o seu melhor futebol na Juventus, ainda não jogou aquilo que jogou na Fiorentina, mas um centroavante canhoto, ótimo, tá? Então, cuidado com a Sérvia. Suíça, também um time melhor em relação àquele que foi adversário do Brasil na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, tá? O Murat Iaquim é um técnico, é um técnico melhor, até na minha modesta opinião, do que o Vladimir Petkovic, que era o técnico da Suíça na Copa passada. Jogaram com a 3-3 e, assim, tem um goleiro que eu não sei se vai ser titular, mas se for, é muito bom. Não vinha sendo titular ultimamente, que é o Sômer, tá? Destaques, dupla de zaga, a Kanji, jogador do Borussia Dortmund. Belo jogador, que vai atuar ao lado, provavelmente, do Fabian Schar, né? Que tá no Newcastle, o Newcastle é um clube que vive uma boa fase depois de janeiro, quando fez as contratações, após ser adquirido ali por um fundo de investimento que pertence à ditadura da Arábia Saudita, portanto tem muito dinheiro ali. E aí foi um time que melhorou bastante, e o Schar foi um dos jogadores que melhoraram com esse time, tá? No meio de campo, jogadores fortes. O ponto fraco é o Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo, horroroso, horroroso. Jogou no Milan, jogou contra o Brasil, inclusive, em 2018. Ele é muito fraco, então, por ali, jogando o Rafinha, o Anthony, o Brasil pode se dar muito bem, aliás. No meio de campo, tem um jogador que é Vagalume, o grande Xácara, né? Quem torce pro Arsenal sabe bem do que que eu estou falando, né? E dois volantes muito bons. O Freuler, jogador da Atalanta, que é treinado pelo ótimo jumper do Gasperini, e o Zacaria, jogador da Juventus da Itália, que é reserva, mas é um bom jogador. À frente deles, joga o Shaquiri, que é interminável o Shaquiri, né? Que disputou a Copa do Mundo aqui no Brasil, jogou no Liverpool durante muito tempo, é bom jogador, forte, mas muito técnico. E à frente, um centroavante que vai pintar no grande clube da Europa logo mais, que é o Okafor, jogador do Red Bull Salzburg, tá? Então, eu acho que essa Suíça é melhor do que aquela de 2018. Esqueça aquele time que só batia, lembra do Berami contra o Neymar? Esqueça aquilo, é um time que sabe jogar futebol. E o último, Camarões, né? Um adversário assim, que tem tudo pra ser o saco de pancadas dessa Copa do Mundo, tá? Acho que Camarões, Tunísia e Arábia Saudita são candidatíssimos ao troféu de saco de pancadas da Copa do Mundo. O técnico, que não tem experiência alguma nessa função, é o Rigoberto Song, que foi expulso, inclusive, como jogador na partida contra o Brasil na Copa do Mundo de 1994, quando a seleção do Parreira venceu por 3 a 0. É recordista de partidas como jogador com a camisa de Camarões, por isso eu acho até que a Federação Camaronesa fez ali uma média, tava pegando um símbolo pra dirigir a seleção. O goleiro é muito bom, é espetacular pra mim, um dos 10 melhores do mundo. O Onana, goleiro do Ajax, mas assim, gente, o time que tem no ataque ou a Bulbacar, já vimos o melhor dele com a camisa do Porto, ou o Chupo Moutini, né? Aí eu paro por aqui porque o Chupo Moutini é dose pra leão, né? Foi centroavante do Paris Saint-Germain, reserva, fez até um bom importante naquela vitória sobre a Atalanta na Super Champions de 2020 em Portugal. Hoje é reservaço do Bayern de Munique, então acho que Camarões não vai representar grande problema, não. Acho que o time da Sérvia é melhor do que na Suíça, mas isso aí a gente só vai saber na Copa do Mundo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.